Apresento-vos la gringa americana e Sayulita, o vilarejo de Sayulita, uma vila de pescadoras e surfers, surfistas. Hoje é domingo, é dia de eleições cá e não vimos propaganda hoje, eles respeitam isto à séria. Mísica é um espetáculo, bem-vindo ao México. Olhem-me para este mar. Olhem-me para este mar. Olhem-me para esta praia. Saudades que eu tinha de uma praia assim. E deixem-me dizer-vos também que a comida é fantástica. Temos comido tanto camarão, tanto camarão, tanto peixinho bom, boas margaritas, bons mojitos. Isto é tão bom. Estou a gostar muito, México, do pouco que vi. E ela está masca contente. Masca contente. E pronto. Estou para vos mostrar como é em México, como é em Sayulita. Vejam, olhem-me aquela casa ali. Digam lá se não é algo de chorar por mais. Oh, aquela ali na ponta. fantástico. Isto é muito bom. Tenho que voltar mais cá. Pronto. Ah, hoje está muita gente na praia porque é domingo e então veio todo mundo para a praia. Isto é muita gente. Está muito cheia hoje. Muito cheia. Muito cheia. Muita gente na água. Está um terror hoje. Tchau. Tchau.